Do canal aqui, quem fala é o Master, vou estar trazendo um vídeo aqui, falando sobre as novas personagens aí que eu desbloqueei também, os novos personagens, que são o Frank e o Poco pessoal aí também. O Frank e o Poco aí são personagens aí muito legais aí do Brawl Stars, sendo bastante apelão também no meta, beleza? Mas bora jogar com eles aqui, já tá selecionado eles aí no canto da tela superior esquerda, beleza? Mas já segue, curta e comenta se você gosta desse tipo de conteúdo. E vou estar selecionando a fase aqui, buscando jogadores, beleza? Aí, Ilha da Invasão e Festa da Pinhata. Vou estar... Vou estar pondo aqui no canto superior direito. Já vou começar com o Frank, pessoal aí, que vou testar ele agora. Aí ele dá um daninho bem simples pelo tamanho dele, né? Que é o Frank Baby, né? Aí, mas é... Ele dá um dano aí... É, mais ou menos, hein? Vou estar destruindo essa Pinhata. Vou pegar o Poco também. Já vou começar com tudo já, esse daqui já. Gostei demais, hein? Que eles desadicionaram os personagens aí favoritos meus. Você acredita, pessoal aí, que os meus personagens favoritos são o Frank e o Poco, hein? Sendo um dos personagens mais legais aí do Brawl Stars, hein? Eu acho os personagens aí com carisma enorme, hein? Beleza? O Frank é um pouco sentimental e o... Como fala? E o... E o Frank, o Poco também, ele é muito legal também. Ele é bastante... Bastante legal, né? Eu acho. Ele tem um carisma maior que o do Frank, hein? Beleza? Já estamos com 10 gemas aí. Também eu estou em cesto ali, como vocês podem ver ali abaixo da minha câmera. Beleza? Eu vou estar pegando mais um Frank aí pra fazer a fusão. Quanto mais fusão a gente fizer, melhor. Beleza, pessoal? Aí eu vou estar pegando essa caixa aqui. Vou estar pegando um Poco também. Se a gente tiver duas fusões de Poco, é melhor ainda. Caramba! A gente está com a equipe menor ainda. Beleza? Vamos estar pegando um Goblin aqui pra gente pegar mais moedinhas. Beleza, beleza. Estamos conseguindo aí. Estamos em sétimo por enquanto. Beleza? Aí, mais um pouco. Pra gente fazer a fusão. Beleza, bora pegar esse daqui. Bora pegar mais um Frank aí. Pra gente estar fazendo a fusão. Bora, fusão de Frank aí, pessoal. Muito da hora. Por enquanto, eu só tenho o Frank B e B. Beleza, pessoal? Aí, um Poco fusionado de novo. Está dando muito certo essa partida, pessoal. O Poco fusionado aí está... Dois Poco fusionado, hein? Uma Mavis fusionada. Nossa, está dando muito certo essa partida, pessoal. Pra nós, hein? Está vindo tudo fusionado, hein? Nossa, caramba. Já peguei um esquadrão aqui que já está super upado, hein? Beleza, pessoal? Nossa, deixa eu fugir daqui, peraí. É um morteirinho aqui. Nossa. Esse morteiro aqui está... De lascar mesmo. Beleza. Uma pene também vai estar ajudando. Beleza. A pene é como se fosse uma tesoureira. Opa. O tanque quase atropelou mais, hein? Beleza. Estamos com 51. Talvez a gente perca essa partida aí em... Mais ou menos o quinto, pessoal, aí também. Porque eu não estou jogando muito bem também. Estou lá essas coisas também. Beleza. Estamos quase conseguindo aí, pessoal. Estamos em sexto lugar, hein? As equipes estão muito... Estão muito grandes, hein? Talvez a gente não consiga fazer pelo menos em quinto lugar, hein? Assim, por causa do pouco ser bebê também, vai estar dificultando um pouco. Beleza, beleza. Estamos quase conseguindo, pessoal. Já estamos em sexto. Quinto lugar. O quinto está permanecendo ainda. Beleza. Conseguimos quarto lugar aí, pessoal. Deu muito bom, hein? Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Conseguimos o quarto lugar aí também. Não deu para chegar no terceiro, nem no segundo, nem no primeiro ainda. Mas assim, o quarto lugar está mais que bom aí para mim. Aí. Estou permanecendo no top 5, né, pessoal? Dezessete vitórias top 5, hein? Deixe 17 top 5 aí para... Aí. Consegui um dobro aqui. Beleza. Vou estar evoluindo minha Anitta aqui também. Resgatando o prêmio. Aí ganhei 550 moedas. Mais 150. E mais 70, hein, pessoal? Agora está desbloqueando 20 mil moedas aí, pessoal. Muito bom esse prêmio, hein? Beleza. Vamos ver se o que dá para comprar com esses 20 mil moedas aí. Beleza. Vamos ver. Dá para comprar a evolução. Beleza. Aí. Compramos a evolução da garota tanque aí também. Que vai ser muito bom. Nova evolução. Beleza. Às vezes o tanque aumenta a velocidade de ataque. Beleza. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Vou ficando por aqui. Vai aparecer as telas finais aí para vocês aí também. Beleza. Segue meu canal. Curte e comenta. Beleza. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.